Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe seu joinha. Uma notícia pegou os fãs de surpresa. Vitor de Castro, apresentador do MesaCast do BBB, compartilhou uma foto em suas redes sociais, onde aparece em um hospital, surpreendendo seus seguidores. O comunicador revelou que ele sofreu um acidente doméstico e precisou passar por uma cirurgia às pressas. De acordo com ele, ele sofreu uma fratura na mão. Ele colocou uma placa de titânio e falou sobre o procedimento na publicação. Segundo Vitor, ele escorregou da escada de casa e quebrou o osso da mão esquerda. Até o fechamento desta nota, ele não informou data de alta médica. Ele disse que, apesar de tudo, ele está bem agora. Nós do canal desejamos melhoras para o apresentador Vitor de Castro. Uma notícia urgente acaba de chegar. Infelizmente, Ronaldo Esper passou por um grande susto. De acordo com informações, após ter sua casa invadida por criminosos na cidade de São Paulo, aos 79 anos de idade, o estilista foi agredido com socos e pontapés, além de ter a cabeça machucada com um objeto cortante. Se recuperando do susto, Esper abriu o coração e participou do programa Geraldo Povo, apresentado por Geraldo Luiz. Na entrevista, ele falou as seguintes palavras. O que aconteceu foi que eu saí, fechei a casa, fechei tudo e fui até o shopping encontrar com os amigos e fiquei lá um pouco. Mas alguma coisa me dizia que eu devia voltar. Quando eu encostei a mão na porta principal, ela estava aberta e a fechadura avariada. Segundo ele, a pessoa fez uma cópia da chave e não estourou a porta. Na hora que eu entro, eu vejo um homem que eu nunca vi na vida e questiono o que ele estava fazendo lá. De repente, eu tive a impressão que o propósito dele, que eu ainda não sei qual é, era que eu não estivesse ali. Ele começou a me agredir. Tudo aconteceu na escada. Ele me bateu muito. Depois que ele me bateu, ele simplesmente vai embora. Eu fiquei lá, naquele desmaia não desmaia. Afinal, eu estou com quase 80 anos de idade. Ele meteu o braço. Depois, me fez um rasgo na testa. Ele só usou a mão, mas aqui, apontou para a cabeça, usou um objeto cortante. Além da surpresa de encontrar a casa aberta, Esper ficou surpreso com a roupa que o criminoso usava. Estava vestido em uma elegância que você não pode imaginar. Ele estava de terno gravata, uma roupa muito boa e um par de sapato muito bom. Nós do canal desejamos melhoras para o estilista Ronaldo Esper. E você, já passou por uma situação parecida? Deixe aqui nos comentários. Uma notícia urgente pegou os brasileiros de surpresa. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva do PT, voltou a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Em entrevista, Lula do PT atribuiu a responsabilidade de contribuir para o atraso do crescimento econômico do Brasil, a Roberto Campos Neto. Ouça o que o presidente falou. Não tem nenhuma explicação os juros da taxa Selic estarem a 11,25% ao ano. Não existe nenhuma explicação econômica. Nenhuma explicação inflacionária. Não existe nada. Afirmou Lula em entrevista ao SBT. Nada a não ser a teimosia do presidente do Banco Central em manter essa taxa de juros. O presidente da república não citou o nome de Campos Neto e voltou a chamá-lo de esse cidadão, mas ponderou ter conversas civilizadas com ele. Eu imaginei que ele seria mais prudente, mais rápido para cortar os juros. Esse cidadão, quando ele deixar o Banco Central, ele vai ter de medir o que ele fez para esse país. Porque, na verdade, o que ele está fazendo nesse instante é contribuir para o atraso do crescimento econômico desse país. Afirmou Lula ao SBT Brasil. O que ele está contribuindo é para que o povo brasileiro fique mais tempo esperando a oportunidade de trabalhar. De ganhar um pouco a mais de salário. E isso não tem explicação. Disse Lula. E você, o que achou das falas do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva do PT? Você concorda com o presidente? Deixe aqui nos comentários. Infelizmente, acaba de chegar uma triste notícia. A família confirmou. Eric Carmen, cantor de rock que liderou os pioneiros do power pop dos anos 70. Antes de embarcar em uma carreira solo, onde ficou mais conhecido por seus sucessos. Infelizmente, morreu aos 74 anos de idade. Seu falecimento foi anunciado em seu site por sua esposa, Amy Carmen. Ela não informou a causa do seu falecimento. Ela disse apenas que ele morreu enquanto dormia. Nós do canal lamentamos profundamente o falecimento do cantor de rock, Eric Carmen. Um comunicado urgente acaba de chegar. O apresentador da Praça é Nossa do SBT, Carlos Alberto de Nóbrega, abriu seu coração em uma entrevista. Ele foi o primeiro convidado do Chega Mais, novo programa matinal do SBT, que promete ser um sucesso no SBT de Silvio Santos. Durante a participação, o apresentador relembrou a queda que sofreu em casa no final de 2023. Na época, ele chegou a precisar passar por uma cirurgia na cabeça. Eu não tive medo de nada. Não tenho medo de morrer. Todos nós vamos morrer um dia. Sabe qual é o meu medo? Ter um derrame. Isso realmente me assusta. Muito pior do que uma queda. Deus que me perdoe, mas se eu tiver alguma outra doença, como a medicina está muito adiantada, eu vivo mais uns 2 ou 3 anos. Estou com 88 anos. Antes de finalizarmos o vídeo, eu te faço uma pergunta. Qual é o seu maior medo? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima notícia. Tchau, tchau.